Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Damião Drone. E no passeio aéreo de hoje eu vou mostrar para vocês como está o andamento das obras do canal do Fragoso, aqui na cidade de Olinda, Pernambuco, Brasil. E como vocês viram pessoal, eu iniciei o vídeo aqui na PE01, ao lado da Ponte do Janga, que é justamente onde acontece a divisa de municípios entre Olinda e Paulista. E como podemos ver aqui abaixo, a obra está em andamento, mas este canal é muito extenso pessoal, aproximadamente 5 quilômetros, que começa lá na PE15, nas proximidades do terminal da PE15 e vem até aqui a Ponte do Janga. E nesta extensão de 5 quilômetros, tem obras em andamento, como vimos aqui abaixo, tem obras já finalizadas lá próximo à PE15, vindo de lá para cá, um grande trecho já finalizado. Também temos aí adiante, um trecho também em obras, na parte de Jardim Atlântico, mas também tem este trecho aqui abaixo, que não foi feito absolutamente nada. Como podemos ver, falta a demolição das casas e o alargamento para a construção do canal. O canal do Fragoso é uma obra de grande porte e de suma importância para a drenagem de toda a água de vários bairros aqui na região, evitando assim os grandes alagamentos, principalmente no inverno. E quando esta obra do canal do Fragoso for concluída, toda a água drenada por ele escoará diretamente para o mar. Mas esta é uma obra que vem se arrastando desde 2013, ou seja, há 11 anos que esta obra foi iniciada, e já estamos em setembro de 2024, e ainda tem muita coisa para ser feita. E a seguir eu vou colocar duas fotos do projeto desta obra para vocês compreenderem melhor, tá certo? E esta aqui abaixo é a Avenida Coronel Frederico Lundgren. E a partir daqui, temos mais este grande trecho de obras em andamento. A Avenida Coronel Frederico Lundgren A Avenida Coronel Frederico Lundgren A Avenida Coronel Frederico Lundgren E a partir deste ponto, pessoal, a obra do canal em si já foi concluída, apenas faltando as obras laterais, que pelo que eu entendi vai ser construídas duas avenidas, uma de cada lado do canal, ligando lá a PE15, a PE01, lá na ponta do Janga. E esta aqui abaixo é a rua Aluísio de Azevedo. E esta aqui abaixo é a Avenida Fagundes Varela. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto